A primeira coisa que eu queria destacar, pessoal, é que a Assembleia de Minas tem tido um papel importante nessa luta junto com os Correios, por compreender a importância, a importância que já foi bem colocada, não vou chover no molhado, porque aqui quem tem mais competência que eu já disse sobre o papel dos Correios hoje no nosso país, do ponto de vista da soberania nacional, pelo papel que desempenha, pelas funções que desempenham na logística do Brasil, do ponto de vista dos próprios trabalhadores, uma empresa hoje que tem um número expressivo de trabalhadores que atuam dentro desse importante setor, e também para a sociedade, o serviço prestado pelos Correios de grande relevância para a nossa sociedade. A gente sabe, então, qual é a função estratégica dessa empresa. E a Assembleia Legislativa, nos últimos anos, tem tido este posicionamento, cumprimento do que o deputado Jean, porque a comissão traz de novo o debate. Porque essa coisa da privatização dos Correios é um negócio que vem assombrando há muitos anos. De tempos em tempos, essa sombra perde força. De tempos em tempos, ela ganha mais força. O que nós estamos percebendo é que, de 2015 para cá, ela está ganhando é corpo, está deixando de ser sombra e está virando forma. Então, nós tivemos aqui na Comissão de Direitos Humanos um debate sobre essa ameaça da privatização dos Correios. A Comissão de Trabalho também já fez essa discussão. Aqui, a comissão hoje da participação, ela também traz esse debate. Então, isso é uma agenda permanente. O que é ruim dizer, infelizmente, é que os requerimentos que aqui apresentamos, o movimento que estamos fazendo, por si só, lamentavelmente, não é suficiente para a gente impedir isso. Mas é um componente importante da luta, da agenda de luta que está sendo estabelecida. E isso tem que ser dito. E isso vai ganhando corpo, isso vai ganhando forma, isso vai ganhando caldo e vai ganhando movimento. Não tem outra forma de a gente resistir a essa possibilidade da privatização da entrega dos Correios, se não pela luta e capacidade de organização. E aqui o espaço tem que servir um pouco para isso. Está vendo um requerimento importante esse de se fazer uma audiência na porta dos Correios. Semana passada, doutor Jean, nós fomos, pela comissão, fizemos um ato parecido na regape, lá na porta da refinaria Gabriel Passo. Esse momento todo que a Petrobras está passando, vocês estão vendo do desmonte da entrega da Petrobras, entrega para os estrangeiros e o povo brasileiro paga a conta do custo alto da política de remuneração do preço do petróleo, do bairro do petróleo, por exemplo. E nós fomos, junto com os petroleiros, fizemos uma audiência pública combinada com um ato público na porta da regape, um grande ato, um grande ato que mostrou ali muita resistência, mostrou força, expressão e mobilização. E acho que temos que seguir aqui, então, nesse mesmo caminho, essa agenda permanente de luta, do qual a Assembleia pode ajudar a dar visibilidade ao que está acontecendo. Porque a sociedade, às vezes, fica um pouco distante, não tem compreensão das consequências do que seria a privatização dos Correios. Ela sabe o que é a ausência dos Correios. A sociedade sabe muito bem o que é isso, quando ela não é assistida pela presença dos Correios. Mas, se ela não compreender que a privatização pode trazer uma série de consequências, que é o cidadão que vai pagar essa conta, a nossa luta não consegue se consolidar. Então, eu quero, dessa maneira, colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição dos trabalhadores, dos Correios, da sociedade, para a gente encampar também essa luta. Entender, viu, pessoal, que ganha força a ameaça da privatização dos Correios, assim como a Petrobras, assim como a Caixa Econômica. O Meirelles falou essa semana que a Caixa está pronta para ser vendida, está pronta para ser privatizada a Caixa. E o Banco do Brasil, empresas estratégicas da soberania nacional, da prestação de serviço público na sociedade, estão na agenda deste governo. E vou dizer para vocês, o governo não tem limite. Ele já mostrou, com a reforma trabalhista, com a terceirização, foi até onde pôde na reforma da Previdência, não conseguiu, porque a resistência foi um pouco maior da sociedade, mas passou outubro, passou 2018, a eleição está na agenda, na pauta para ser votada até o final do ano, reforma da Previdência. A emenda constitucional 95 congela gastos por 20 anos, a entrega do nosso pré-sal, tentaram fazer a entrega da Amazônia com o decreto da revisão da área da demarcação da floresta, vocês viram aquilo. Então, é um governo que não tem limite. Um governo que duas vezes foi para plenário para poder ver se autorizava-se ou não a sua investigação e vendeu a alma para poder se salvar. Então, não tenham dúvida, se nós sobrevivermos a este governo até o final do ano, eu tenho certeza que teremos sobrevivido, inclusive, à existência, da importância da existência dos Correios como uma empresa estratégica, porque não é possível que o povo brasileiro não vai ter consciência que nós precisamos mudar e virar essa página de uma história lamentável do nosso país. Então, cumprimento a todos e a todas, peço desculpa porque eu tenho uma viagem, mas fiz questão de passar aqui para poder dizer isso para vocês e dizer que nós vamos caminhar juntos, ombro a ombro, nessa luta, como estamos fazendo com os petroleiros, como estamos fazendo com outras categorias, com os trabalhadores da educação. Passou por aqui a professora Beatriz Serqueira, presidente da CUT, que também está junto também nesta caminhada. Então, eu quero dizer que aqui, junto com a comissão do presidente, doutor Jean, nós teremos uma agenda de luta permanente junto com os companheiros trabalhadores. Obrigado, presidente.